Ei, vem cá! Sabia que com apenas 5 reais você e sua família podem mudar de vida? Com São Paulo da Sorte você pode! Essa semana só no quarto prêmio tem o Super Corolla Cross. No terceiro prêmio, o Nob Easy, 10 mil no segundo, 5 mil no primeiro e mais 30 giros. Tudo por 5 reais. Comprando este título você pode contribuir com o ChildFan Brasil. Compre pelo site e aplicativo e pague pelo Pix. Sua mudança de vida está aqui. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui. Então, vamos lá.